Ok, olha a chegada do Da Silva ali pela meia direita, dominou, tentou o tiro, a bola desviou! Gol do Guarani! Da Silva! Na marca dos seis minutos, ele recebeu na entrada a dar e chutou! A bola desvia na coxa esquerda ali do Bruno Aguiar, mata completamente o goleiro, vai para o canto esquerdo, o Guarani abre o placar, autorizada a cobrança, é o Breitner, saiu por cobertura! Gol do Santos! Tem nome de craque, e bateu como craque, Breitner, camisa número 11, A bola passou por cima da barreira e foi lá no cantinho esquerdo do goleiro Juliano! Na marca de onze minutos, empata o jogo Santos! Breitner com muita categoria, olha onde essa bola entrou, hein? Fazendo a curva por fora da barreira! Um a um, está empatado o jogo no brinco de oito! Jorge Lucas, recebeu aqui na direita, lá vem cruzamento, subiu o André, não pega, passa o Breitner, não pega a batida! Gol do Santos! Alexandro, na marca dos vinte minutos, o Santos vira o placar em Campinas! No cruzamento do Jorge Lucas, o André passa, o Breitner passa, ninguém pega, e ela sobra limpa para o Alexandro na risca da pequena área! Alguns jogadores do Guarani chegaram a esboçar uma reclamação de impedimento, o Bandeira correu para o meio, o Santos vira o jogo! 2 a 1, Maurício Noriega, pelo menos cinco minutos o Santos não saia aqui do campo de ataque! A equipe do Guarani, cruzamento do Paulinho para a área, o desvio! Gol do Guarani! Richard Falcão, ele empata o jogo na marca de quarenta e três minutos! No cruzamento que veio da direita, ele subiu ali na risca da pequena área, você vai rever! Desviou para atirado, Felipe! O Guarani empata! Richard Amorim Falcão, é o nome dele! 2 Guarani, 2 também para o Santos! Olha o Mariuso arranca!